O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Algumas já sim, Lucas. Já rolaram algumas sim. E quantos meus cachorros latinam sem parar lá no fundo? Mas eu não joguei ainda, Renegado. Eu não joguei o jogo ainda, brother. É a primeira vez que eu tô jogando o jogo. Eu não tô rejogando o jogo. Eu conheço as ruas. Posso te ajudar. Por que eu faria? Porque aquele porco, fedido e idiota do chefe da polícia não tem a menor ideia do que fazer para dar a um troubadinha como eu. Uma esperança de que um dia, um dia, essa cidade não seja um lugar de merda para morar. Mano, o ronco do cara tá mais alto que a voz. E por que eu estou embediado pra cacete? Pelo amor de Deus, Vidocq. O ronco do cara tava mais alto que a voz. Eu volto aqui depois, brother. Deixa eu ver lá o que que tá acontecendo lá no pontinho verde, tá? Aguenta aí. Eu tô passando indireto porque eu não tô nem aí. A treta não é minha. Graça da Deus não, André. Graça da Deus não. Merda, patriotas. Esses mercis sempre arranjam briga. Tenta não chamar a atenção deles. Não deveríamos pará-los. Pará-los? Evitá-los, não importa. Sempre tem mais fanáticos. Não se pode salvar todos os amigos. Por que eu toco a porta da música na cabeça, idiota? Extremistas em vermelho assediam a população. Eles são pagos pelos templários. Eles podem reconhecer ele e atacá-lo. Nossa, que merda, hein? Estou seguindo, estou seguindo. Estou seguindo. Eu assisti 5 episódios de Itatano Yushin, mas dei uma parada por causa do One Piece. E por causa do Blind Spot também, que saiu a terceira temporada na Netflix, aí eu tô assistindo. Eu amo o Blind Spot, aí saiu agora a terceira temporada. Eu tava com preguiça de baixar o Piratão. Eu esperei ser na Netflix mesmo, licenciado, bonitinho, pra poder assistir. Bora, 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 bora. Ó, finalmente a porra de um... De uma física boa. Ô, Lucas. Digita exclamação Donate aí, velho. Bora, 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 bora. Calma aí. Teoricamente voltou. Guardas em azul sempre atacam extremistas em vermelho. Evite atacá-los para reduzir conflitos. Tá, e se eu quiser atacar? E se eu quiser atacar? Matei uma de cada, pronto. Acabou. Pronto, acabou. Acabou, pô. Easy. Pula. Só desce agora. Só desce, desce, desce. Não acredito nisso. Não vimos o Civé em um ano. E vamos deixá-lo ir. E só porque o nome dele não estava num pedaço... É, galera. Minha Twitch tá muito bugada. Agora, o meu feedback da live caiu. Só tô conseguindo ver o chat. Tem alguma coisa conspirando contra mim, velho. Macumba tá forte. Tá, já foi apresentada as lojas. Mas deixa eu... Peraí. Ah, tô cheio de remédio. Eu preciso de uns gasoas. Ah, eu não tenho ainda. Não posso ainda. Não posso. Não posso. Mais ou menos isso, Jefferson. Tá tudo dando... Rune, velho. Eu tô sem mod de fumaça. Vamos comprar umas aqui. Let's go. Levamos esse arquivo cheio de registros ao Mirabou. Com o mal, ele não fará nada. Mais três Templários... Não parece-se gostar muito dele. Não fomos nós. Os Templários têm se matado como se não houvesse amanhã... Uma guerra civil dos Templários? Acha que pode acabar com a guerra entre Templários e Assassinos? Trazer a revolução a um final feliz e convencer cães e gatos a viverem juntos em harmonia. E isso é ruim? Isso não passa de um sonho de autopromoção. Os Templários nunca estiveram tão fracos desde que Jacques de Molay foi para a fogueira e nós estamos correndo atrás de contrabandistas de segunda linha. Tudo porque o quê? Eu devia ter esperado ele terminar de conversar. Os agentes salvandegários da França podem ficar tranquilos. Arpinon está morto. Assediar nobres aprisionados parece um pouco além da obra dele. O que os Templários planejam? Se não tivéssemos ficado um ano amarrados pela sua maldita trégua? Talvez soubesse-nos. Ele tem razão, Honoré. A trégua foi com o grão-mestre de Lacer. Ele morreu faz dois anos. Quem quer que seja o novo líder pode ter certeza que eles não estão parados. Poderíamos saber mais se não tivéssemos deixado Siver fugir. Siver estava lá? Eu sei que tu desejas manter a paz. Mas trazer o assassino do senhor de Lacer à justiça teria algum significado, não? Concordo. Concordo mais ainda. Se ele quer matar Templários, deixa-o matar Templários. Eu lhe ensinei tudo o que posso. Ele está pronto. Muito bem. Assassino. Eu te encarrego de ir à Notre Dame de Paris. E lá encontrares o agente Templário Charles Gabriel Siver. Irás extrair seus segredos e quando conseguir... Tu lhe dará paz. De acordo com os nossos dogmas. Tá bom. Vamos matar Siver. Vamos lá matar Siver. Aqui está chovendo pra caramba. Tem uns dois meses que tipo chove bastante. Que porra de desafio... Extra, caralho. Eu quero zerar a porra do jogo. E eu preciso me curar, né? Preciso me curar. Me curar. Não sei por que eu estou falando. Oxi. Apareceu uma legenda ali, tipo, sem ter nada. Não. Ah, tá. Eu já usei. Oxi. Ô, Bugsoft. Será que dá pra parar pra você parar de bugar a bordo do meu jogo, Bugsoft? Te agradeço. Eeeh, Bugsoft. Vamos lá. Let's go, let's go, let's go. Vamos pra nossa missão lá, guys. Eu já até perdi a conta dos bugs, pô. E já é o quê? O sexto? Acho que é o sexto. A gente vai pra catedral de... Ih, a gente vai pra catedral de novo, viado. E eu saio empurrando todo mundo mesmo. Quero nem saber. Desculpa, brother. Foi sem querer, brother. Foi sem querer, parceiro. Parceiro. Foi sem querer, parceiro. Dá licença aí, parceiro. Foi sem querer, parceiro. Foi mal, parceiro. Desculpa. Que além vida o quê, rapaz? Vamos lá. Esse cara me chama de pinguço, velho. Eu nunca assisti, nem... Eu nunca bebi nada de bebida alcoólica, nem o que fica me chamando de pinguço. Eita. Eu conto a história o tempo todo, Jefferson. Mas, geralmente, tem que ser algo... Tem que ser algo, como é que se diz? Natural. Eu não consegui, tipo, ficar forçando a minha cabeça pra lembrar de alguma história. Se não conseguires encontrar uma fraqueza, cria-o. Verificaste a catedral? Sim, Messias. Que bom. Diz a catedral e igual a ladrão. A oportunidade está em toda parte. Deves aproveitar. Você! Volte aqui com as minhas chaves! Ladrões! E se as alternativas fracassarem? Por que não se sacrificar pela causa a tua vida pela dele? Antes de Altair, essa era a abordagem de Levantino. Uhum. A taga, em plena luz do dia, para que eu seja morto na hora? É uma mensagem poderosa. Eu vou fazer do meu jeito. O que achares melhor? Assassino. Esse pessoal que pega os sinos da igreja e bota no fundo é complicado, né, véi? Fica... Explore a área, cria oportunidades. Dicas. Assassinatos únicos, 1. Entradas secretas, 1. 10 entradas, 2 sinos de alerta, ok. Calma. Vem aqui, estriparei tu e todos os outros traidores. Vai, 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 vai. Pronto. Pronto. Peguei a chave? Peguei. Eu sei que tem entrada secreta por aqui na lateral, velho. Não é entrada secreta, secreta, mas é uma entrada. Não, eu adoro contar a história idiota, pô. É uma pior que a outra. É aqui, né? É aqui? Calma aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui por cima. E o pior que tem, viado. tem algo acontecendo. Ok. Ok. Ixi. Pera. Tá todo mundo. Sobe ali, vai? Isso. É, não vai dar pra passar por aqui, não. Até que eu pensei, até que eu tentei, mas não deu, não. Agora vamos tentar... Bora lá. Caralho, eu devia ter usado a porra da Panjaga. Abaixa, só abaixa. Só abaixa pra ninguém perceber. Tem alguém do outro lado ali em cima. Mexa-se. Saia do meu caminho. Fulado. Cuidado. O que você tá fazendo essa fumaça foda? Saia daí. Saia daí. Saia daí. Tá que pariu. Mexa seu rato. Olha o curão que anda. Idiota. Longe ele foi um becil. Deixa. Ah, não. Não, não, não. Sobe, sobe, caceta. Sobe, velho. Ah, mano. Sai daí. Sai. Pula. Pula. Mano. Eu tô tentando pular. Eu tô tentando sair. Ele cai nas paradas bizarras, velho. Se mexe, fio. Se mexe, cacete. O jogo bugado da desgraça, viu? O joguinho bugado da porra. Vai. Vai. Não, não, não. Espera aqui. Ninguém deve respeitar. Nossa senhora. Vestilatruz. Estou aqui para ver o rei dos mendigos. Venha comigo. As infigas dos ratos? Tolo pomposo, se pudesse colocar as mãos dele. Então, o que é tão importante que eu tive de deixar a minha filha? É, já foi. Já foi. Já foi. Você está bem, meu irmão? Tomou muito champanhe do rei? Esteveu, afasta-se. Matei! Certeza que eu não vou poder escapar? Sai daí! Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Uou. O que é que eu sou? Eu sou eu. Já estou abrindo. Me dá dois segundos. Iniciado. Abrimos uma ponte do servidor. Acha o portal e passe por ele antes que encontre você. Entendido, vai. Consegue ver? É difícil perder. O lar de um servidor elixir para outro deve te dar mais algumas horas. Se não funcionar, já era. Bom, nós não estamos ferrados. É o seu iniciado que vai ficar com a bomba. Diácono, não está ajudando. Estou subindo, subindo. Estou subindo. Lá está, vai. Eu estou tentando, caralho. Mano. Beleza. Beleza. Maravilha. Pegamos, matamos esse cara aqui. Guys, eu só vou mais uma missão, tá? Só vou mais uma missãozinha. E aí... E aí eu vou parar com a live porque eu tenho que editar esses vídeos. Eu tenho que editar essa live para poder postar no YouTube. Tenho que programar tudo isso antes de eu viajar amanhã. O sinal está aguentando. Ótimo. Você está saindo da simulação principal agora. Isso vai tirar abstergo do seu rastro por um tempo. Mas você vai se deparar com muitos códigos incompletos e corruptos. Tá bom. O que provavelmente explica por que as pessoas daqui não estão bem aqui. Percebi. Hum, parece o final do século XIX. Paris, eu não me importaria de visitar. Talvez outra hora. Agora você precisa ir até o portal e sair. Mas eu não consigo ver um caminho até lá. Vê se que é merda. Essa área está sendo estável. Volta. Você precisa ir para o subsolo agora. Rápido. Rápido. Onde é que fica a polícia do subsolo? Aqui. Ah, tá, 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 tá. Não tinha visto, não tinha visto. Sou cego. Sou cego. Sou muito cego. Muito, muito cego. É aqui? Cheguei na saída da rede do metrô. Não é... Não é isso aqui, não? Não. Aqui eu estou mudando, né? É isso mesmo. Será que é aqui? What? Ah, nossa senhora. Eu não vi essa escada, velho. Eu estou muito cego. Pra que não é? Não é? Não é? Não é? Pra quem também, não. E aí, Bruno. Tudo bem? Eita porra. Então, eu acho que é pra vir pra aqui. Pula. 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 Por aqui, né? É, agora o caminho, pelo visto, ficou bem intuitivo. Graças a Deus. Pula. Pula. Ah, desculpou. Eita porra. Hum, fodeu muito. Eu já tava me dando como morto, velho. Eu já tava pronto pra morrer. Tá aí? Tá aí. Galera, pra quem não sabe, existem realmente duas estátuas da liberdade, tá? Eita porra. Ele tem que ir por cima ou o quê? Ô, caralho. Então, levanta. Vai, 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 vai. Ô, meu pai! Como é que eu vou subir aqui, velho? Como é que eu vou subir ali, brother? Acho que vai ter que escalar a estátua da liberdade. Ah, deve ter vazado de outro período. Os franceses já deveriam ter enviado aos Estados Unidos. É, aqui mesmo. Nossa, eu ia na van. Tá, pera. Chate, vocês não prestam, chate. Vocês não prestam. Sobe. 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 Olha lá. Memória completada. Nossa, Yuri, você me fez lembrar do Daciolo agora, velho. Glória a Deus. Glória a Deus. Hamtaro. Hamtaro. Ok. voltamos nem todos tem tanta sorte na primeira vez que passa por uma ponte às vezes nossos iniciados ficam presos no sistema e não temos escolha se não mandar alguém como você para resgatá-los um dos nossos iniciados está preso em um servidor da Bela Epoca agora mesmo se não estiver cansado demais você pode retornar a ponte e resgatá-lo certo de volta ao trabalho inicial ai Jesus ganhar dinheiro explora histórias de Paris assaltos e fendas para ganhar dinheiro Ok